Mas o que é uma boa para empresas grandes? Você pode manter um perfil meio institucional, tipo XP como exemplo de novo, que ele nunca vai ter um grande engajamento, e daí você faz uma comunicação em rede social em estilo patchwork. Como que isso funciona? Você terceiriza a comunicação de acordo com cada tipo de visão de mundo. Ou seja, você tem vários influenciadores trabalhando para a sua marca, com canais próprios que todos eles convertem para o mesmo lugar. É como se fosse um influenciador especializado em uma marca. Tá. E daí você consegue... Mas para que serve o canal institucional nesse caso, se eu tenho os influenciadores específicos? Não serve para muita coisa, mas para o ego da empresa mesmo. É, e às vezes o legal, o nosso canal... Justo, a verdade não incluiu para caralho, para justificar se eu se irmou. Não, mas às vezes tem uma função, sabe qual é? Tipo, o nosso serve muito para isso. Tipo, se o cara descobre a V4 porque ele leu meu livro, ele vai lá no YouTube, V4 Company, vai lá no Google, e ele vai ver o YouTube na cara. Aí ele vai lá e vê os vídeos. Ah, os vídeos são legais, são bem produzidos e pá, beleza. A marca é maneira, é mais um ponto de presença digital. Exato. Mas é isso, eu existo. Seria muito mais inteligente o que a gente faz no Instagram hoje, na V4. Seria muito mais inteligente se a gente replicasse isso no YouTube. Tipo, ter o meu canal, o teu canal, ou o canal dos quadros. Se o meu, seria muito mais fácil, tá ligado? Ah, seria muito bom. Mano, é igual o exemplo do negócio da Stronda lá, que rolou. Eu nunca quis ter um canal meu. Eu sempre quis ter um canal da V4 e que várias pessoas aparecessem. Mas isso é bom pro equid, mas é ruim pro YouTube. Tu tá nem aí pro meu equid. E aí acaba sendo ruim pro seu equid. É um looping, né? É um paradoxo, um paradoxo. Falar a real. Tipo assim, o pre-fill no Instagram do G4, por exemplo. Agora tá melhorando, a gente nem conseguiu acertar, mas ele nunca ficou realmente bombando que nem outras pessoas. Não bomba tanto. E aí vieram com a ideia de, pô, cada dia da semana uma pessoa diferente assume os índices. Eu falei, cara, acho assim... Ah, a gente já fez isso, a gente já fez isso. Testamos. Não vai. Não vai. Tipo, eu tenho a sensação de que as redes sociais, elas premiam consistência. Elas premiam, cara, a mesma pessoa aparecendo sempre. Mas não é rede social não, velho. O motivo pelo qual eu não gosto de rede social direito é o motivo que... Não, isso também. Porque tem rede social, cara, gosta de gato. Cara, eu abri aquela caixinha de livros. Uma das que mais bombam. Bombam pra caralho. São sempre os mesmos livros. Os mesmos temas. As pessoas pedem os mesmos temas pelos mesmos livros. Caralho. Então eu vou bugar a sua cabeça. Quando eu te encontro, você fica mudando muitos temas? Pra nossa conversa? Quando você vê uma série de 30 minutos, quando termina o próximo episódio, você quer que vire um thriller? Você estava vendo uma comédia, daí você quer que vire um thriller? Terceiro que é a comédia com os mesmos personagens, com os mesmos tensões narrativas. Uma pequena adição ali, um pequeno... Imagina o Bob Dylan estar tocando Blow in the Wind, daí ele toca e ele fala, Ah, foda-se, acho que eu vou cansar a galera. E daí ele começa a cantar a Xuxa. Não quer dar parada. Então, na verdade, não é rede social. O ser humano gosta da repetição. A gente gosta de padrão. O ser humano é um ser de hábitos. É um ser que busca o conforto. Repetição quer dizer conforto. Não existe nada no mundo, absolutamente nada no mundo, que deu certo sem repetição. Nada. Pode pensar. Não tem uma coisa que deu certo sem repetição. Bom ponto. Cara, e aí acho que cai numa outra coisa. Chegando a minha situação é a do Denner. O Denner não quer ser showman de ficar aparecendo. Eu tentei, tipo, tô tentando de novo agora, mas é foda porque eu não gosto. Eu faço porque... Os três da mesa não curtem muito, na real. A gente entende que é, como estratégia de negócios, uma estratégia boa. Pra engajar e gerar resultado. Assim, indiscutível. E ser repetitivo, pô, é que nem imersão, cara. Fiz 11 edições da imersão de Google. Chegou ali, eu falei, não, tem que mudar. Porque se eu não mudar, eu não vou conseguir dar mais essa aula, cara. Não aguento mais. Não é fácil cantar a mesma música, né? Não aguento mais dar essa aula. A galera sempre... As mesmas piadas, as mesmas coisas. A galera sempre... Só que pra mim, chegou um ponto e falou, cara, não dá. Fui insuportável. As aulas dos mentores lá, que eu acompanho no gestão, são todas... Mudam muito pouquinho, assim. É só update mesmo, assim. Que é necessário. Não, porque... Exato. Só que você consegue manter a energia de fazer. Tipo, entender que, irmão, é isso aí que você tem que fazer, porque você tem os momentos pra pagar, os seus objetivos a alcançar. Ou tem alguma forma de tornar menos maçante? Como que é pra você e que sugestão se daria pra outras pessoas? Cara, eu acredito que a arte da boa repetição é contar a mesma coisa de várias formas diferentes. E evoluindo também a sua comunicação. Porque eu vejo que tem muita gente que quer mudar 100% a cada temporada. Só que o grande lance é que nem relacionamento na vida real. Eu tô com a Dani há 16 anos, que é minha esposa. Eu não mudei, né? Não deu... Né, 2020, eu tô com ela, normal, que nem eu vivo com ela. Daí 2021, amor, agora é hora da gente ter sete filhos. Que cansou. Né, daí 2022, a gente vira poliamor. E 2024, a gente entra numa seita e doa todos os filhos. Faz uma oferenda pros filhos. Só que eu ia chegar nessa parte, ele chegou antes. Só que eu e a Dani, a gente talvez mudou 1% por mês, desde que a gente se conheceu. Né? Então, quando eu pego há 16 anos, eu sou outra pessoa, ela é outra pessoa. Então, quando você se permite a revisar mensalmente, atualização, entender pra onde o mercado tá indo, mudar os seus exemplos, em vez de ser sempre a mesma aula, você se coloca um limite, a cada três meses eu mudo o jeito que eu dou essa aula, você encontra prazer no processo também, né? Até porque, se a gente tá vendo que as coisas mudam cada vez mais rápido, que direito que a gente tem de ficar um, dois anos falando a mesma coisa. A mesma coisa igual, né? E da mesma maneira. Então, a própria atualização, ela vem, ela é uma provocação de como a gente se comunica. Legal. Se desafiar a criar o mesmo conteúdo de uma forma melhorada. Exatamente. Faz sentido. E tem um lance também que, eu tinha muito lance assim, Ah, esse meu conteúdo aqui eu já fiz um monte de vezes, ninguém aguenta mais. Mas, na real, ele não alcançou essas pessoas. Então, se eu ficar fazendo o mesmo conteúdo a vida inteira, ele ainda vai ser novidade pra boa parte do podcast. Eu tenho que fazer pauta do podcast e, às vezes, eu fico tipo, Caralho, mas será que a gente já falou disso? Mas, provavelmente, se eu falar da mesma, se a gente falar de conteúdo de novo com outro cara... Com seis meses. Daqui, sei lá, três meses, já vai ser a mesma coisa. Ele bateu o chantilly durante oito anos, daí, pra fazer a vida de culinária, né? Daí, ela falava, não precisa mais falar. Os vídeos que ela não falava, como batia a chantilly, a galera, e a receita do chantilly? E é só pensar, a Natália Arcuri, o Tiago Nigro, assim, não tem muita variação do que eles falavam lá atrás e eles estão falando hoje. Só que daí, eles vão pegando as pautas quentes, as atualizações de mercado e falando a mesma coisa com novos exemplos que estão na mesa. Por isso que o método V4 funciona tanto. Sempre a mesma história do método V4, ela sempre encaixa direitinho. E um exemplo que o cara pode fazer, se o cara olhar os posts que mais engajaram no feed e pegar um post lá que tá há três meses e repostar, ele vai engajar de novo. Engaja. Engaja de novo. E o Ricardo Amorim faz isso pra caralho. O cara, esquece, porque tu só foi mais uma das 999 outras coisas que o cara viu no dia. Eu notei isso só num cara que eu citei aqui, o Ricardo Amorim, ele reposta de vários dos posts dele que deram no passado muito certo. Eu vi um post dele específico já umas seis vezes, tá ligado? Que ele repostou ao longo do ano. E toda vez engaja. E toda vez engaja, velho. Toda vez engaja. Mas olha que louco, essa parada que vocês tinham falado antes, aqui agora eu peguei o exemplo da Natália e do Tiago, é um exemplo muito bom. Quando vocês falaram o que a empresa deveria postar, pensa ao contrário. Imagina a Natália começa a falar sobre cripto. E daí ela começa a falar sobre... Já tentou e não deu muito certo. Falar sobre carteiras arrojadas. O público vai estranhar. Se ela quer virar uma coisa maior do que ela, também tem dificuldade. Então ela tem que se manter numa linha editorial. E talvez seja isso que incomoda as pessoas. Tá, mas eu entendo mais do que essa linha editorial que eu falo. Saca? Eu tô preso nessa linha editorial. É que nem a Xuxa querer comentar esporte. Talvez não vai ser a Xuxa mais. Não vai já. É a tua teoria da Xuxa especialista em esgrima. Esgrima é o que você imaginava. Especialista em NBA. Todos os scores de todo mundo. Dunkin é com ela. O bicho é braba. Entendi. Eu tenho mais uma dúvida aqui. É bem aleatória, bem específica. Mas é tipo assim, eu fiz um dos posts meus que bombou muito. Foi que eu fiz uma palestra. E aí eu comentei nos stories, aquela coisa, palestra e tal. E aí eu falei assim, vocês querem os slides e um conteúdo sobre isso? A galera, pô, quero pra caralho. Aí eu falei assim, beleza, se o meu post sobre a palestra chegar a 500 comentários, eu vou disponibilizar o link pra vocês. Tipo um promo share da vida. Esse tipo de coisa vale a pena? Ou a galera compartilha com gente aleatória só pra ganhar o negócio? Tu vê isso funcionando? Ou não é uma estratégia funcional hoje em dia? Cara, depende. Isso daí eu chamo de hack de engajamento. Como qualquer hack, ele serve pra otimizar um resultado seu de base. Ele não muda seu resultado de base. Então se você é um cara que tem 1% de conversão, usa um hack, nesse caso, e se aumenta 50%, vai pra 1,5%. Se você pega uma pessoa que usa pouco essas coisas e tem 4% de conversão, porque tem uma comunidade mais aquecida, e usa o mesmo hack que vai aumentar 50%, eu vou pra 6% de conversão. Então o hack, ele não muda seu jogo. Se o seu resultado é mais ou menos, é mais ou menos um temperinho. Então o que eu sempre penso é o seguinte, essas pessoas que comentaram, o que está acontecendo no seu perfil quando você faz esse tipo de conteúdo? São pessoas que querem ganhar alguma coisa de graça. E daí o que a gente começa a pensar é, eu quero esse público? Vale isso a troca de compartilhamento? Será que daí não vai atrair pessoas que também querem coisas de graça? Por exemplo? Então eu sempre prefiro, eu não acho que não é válido fazer esse tipo de ação. Mas eu sempre prefiro entender assim, como que eu fazendo isso, eu não só dou uma coisa pra pessoa, eu deixo mais fácil ela conseguir. Se eu fosse pro mundo de produto físico, ela poderia compartilhar e ao invés de eu dar alguma coisa pra ela, eu dou um cupom de 10 reais pra pessoa na compra dela, por exemplo. Vou dar um exemplo, dando e não dando ao mesmo tempo. Então eu fiz isso no meu, né, eu fiz, eu tava lá, teve aula com o Erin Mayer, do Netflix, eu fiz um monte de anotação. Tô maluco de anotação. E postei, a galera curtiu, falei, agora se tiver 100 reações no post, eu vou compartilhar com vocês as anotações. Teve 300 e poucas, eu compartilhei isso e a galera tinha que prestar um formulário. Já conta o, como é parecido com esse, porra, eu deixei mais fácil. Então aqui eu ainda tô pegando outra coisa, ou não. Ou, e aí vem outra coisa, putz, uma coisa é compartilhar. Eu tô mandando pra fora da base, o cara pode mandar pra qualquer coisa, não sei pra que ele mandou. Mas quando eu peço pra essa pessoa que me acompanha engajar, ela tá engajando. E aí, é diferente de quando eu peço ela pra compartilhar com alguém, existem ações de hackers, assim, que tem mais chance de gerar um resultado perene, ou é hack, é hack, é tudo igual? Não, depende do seu objetivo de negócio. O seu foi numa palestra. Foi numa palestra, o cara conseguia os slides e eu pedi pra eles comentarem. Acho que era 100 e deu, tipo, 500 comentários. Se fosse uma palestra que estaria fechada e que aumenta o tempo de tela com ele, e isso vai fazer ele ter mais lead, vale a pena. O que não rola fazer é crescer por crescer ou ter engajamento por ter engajamento. Tipo, se eu tiver habilidade. O meta que eu ganhou é fone. Exatamente, exatamente. Então, se você fez isso, você pediu um engajamento, só que disso você ganha mais tempo de tela da pessoa, ou você tem um lead mais qualificado, vale a pena. Eu faço alguns hacks de engajamento que é análise de perfil. Eu peço pra marcar uma pessoa que queira que eu faça análise de perfil. Eu ganho muito seguidor quando eu faço isso. Quer dizer, muito. Eu ganho, sei lá, mil seguidores num post. E por que pra mim esse tipo de seguidor é bom? Porque ele vai na minha live e ele vai ver que eu sou muito rápido de análise de perfil e ele começa a confiar em mim. Eu aumento a consciência dele e eu faço isso principalmente perto de lançamento de curso. Então, sempre que eu faço algum tipo desse tipo de coisa, é pra eu conseguir, é pra algum objetivo de negócio muito específico em relação ao meu business. Eu acabei de fazer CPL. Eu não faço aquele post de... Se tiver 5 mil comentários, você vai ganhar um iPhone. Porque a galera faz isso pra mostrar que tá bombando a CPL, por exemplo. Eu tô mais preocupado em garantir retenção no próximo CPL e não comentar no meu Instagram. Como que eu tenho mais gente no meu próximo... No meu próximo... No minha próxima live. E daí eu uso outras estratégias. Eu não volto pro post. O post eu tô tirando o cara da atenção. Eu vou dar um iPhone pra ele. Que é o que as pessoas fazem. Como que isso impacta positivamente no meu negócio? De maneira nenhuma. É só ego. Muito bom. Outra coisa que eu te tava pensando aqui. Tendo essa linha editorial, com todas essas dicas. Como é que tu mescla ela com o comportamento de consumo? Porque às vezes eu vejo assim. O cara tá publicando conteúdo com o olhar só em trazer audiência e ganhar engajamento naquele conteúdo. O cara fica louco pelo conteúdo que engaja mais. Sendo que não necessariamente ele tá construindo uma história que faz com que o cara confie nele para comprar dele. Precisa existir esse mix, né? Vou te dar um exemplo. Eu tava fazendo mídia. Tava fazendo lá o time fazendo mídia no meu perfil pra engarear a audiência. E daí... Fazendo anúncio, tipo assim, ó. Siga esse perfil aqui que é legal, conteúdo e tudo mais. E fala sobre gestão. É isso aí. Fala sobre gestão, growth, não sei o quê. E eu falei, cara. É melhor a gente gestionar essa verba pra uma live. Porque pelo menos o cara vai chegar na live e vai ver um conteúdo meu. Porque se ele ficar só me seguindo aleatório e aparecer um post aleatório meu na praia. Ele vai falar, foda-se esse cara aqui, entendeu? Porque não tem o... Não consigo uma história. Não consigo... Não tem nada pro cara, sabe? Como é que tu me faz esse mix aí? Eu sempre falo que na linha editorial tem uma coisa que é batida no mercado de infoproduto e de marketing, mas é real, que é o que as pessoas falam. Qual transformação você causa na pessoa? Eu gosto de levar pra... Quando a pessoa compra seu produto ou serviço, qual sentimento você quer que ela tem em relação àquilo, né? É tipo Coca-Cola. Você vende felicidade, né? Você pode inventar. Os caras pegaram uma bebida preta que solta gás e é cheio de açúcar. Ele te vende infelicidade, não Coca-Cola. Então, o que você quer que a pessoa sinta? Onde você quer que a pessoa chegue? O seu produto, ele tá ali no meio, né? Seu produto ou serviço, na verdade, é só uma arma pro cara chegar naquele lugar, né? O Seth Goldin fala um negócio muito bom, que é um clássico, que ninguém quer um furo na parede. Então, quando você vai vender furadeira, você não vende o furo, você vende o quadro. O quadro na parede. E do negócio de sentimento que tu falou, é um passo depois até. Que é o cara não quer nem o quadro, o cara quer o sentimento que aquele quadro gera nele quando ele vê a ponta. Em geral, as pessoas compram identidade, né? A gente pode resumir, é sempre a compra de identidade. Então, eu penso assim, toda a minha linha editorial, absolutamente toda a minha linha editorial, ela tem que dar um checklist pra entender se eu tô levando a pessoa pra aquele lugar. Se não está levando pra aquele lugar, eu não posto. Então, nesse sentido, eu vou fazer um post no meu feed, né? Eu separo em três coisas que a pessoa tem que fazer pra ela chegar naquele lugar. O meu, no caso, ela tem que aprender o alfabeto do Instagram, saca? Ela tem que aprender a ser autêntica, né? Ela tem uma voz própria e o terceiro agora esqueci. Então, não sei mais de cabeça. Mas, se eu não tenho, num post que eu tô fazendo nenhum desses três checklist da minha linha editorial, eu não posto. Ah, tá. Então, ele não precisa ter os três. Não, é um deles. É um deles. É um deles. Então, por exemplo, autenticidade. Se é o meu perfil e eu tô de sunga na praia, eu posso fazer com que seja sobre a autenticidade. Até porque pessoas seguem pessoas. Então, eu postar aquilo mostra que nem tudo precisa ser um conteúdo útil. Legal. Tipo, eu postar que eu tô viajando e viajar parece legal, mas é chato pra caralho, mas tamo aí, vamos fazer crescer. É um conteúdo que faz sentido. Porque é o meu e a minha pessoa. Você tem que só usar essa coisa, né? Então, você vai colocar você na praia, você pode colocar algum textão embaixo, você coloca ali na praia, um parágrafo falando sobre como a V4 é baseada em marketing de performance e as coisas estão rodando, as campanhas. Você pode perguntar pra pessoa qual foi a última vez que ela conseguiu largar a empresa dela e passar um final de semana na praia sem ficar fritando a cabeça. Então, tudo é possível você linkar, inclusive, selfie com o conteúdo da transformação que você quer causar. Legal. Tem um lance que tu falou aqui, que é o lance do sentimento. E lá no começo tu falou outra coisa que eu quis anotar aqui, até pra tentar esclarecer isso pra turma. Você falou lá no começo sobre dar risada, sobre o conteúdo que dá risada, a pessoa que faz dar risada, a pessoa que dá risada no dia a dia, o rico lá, dá risada, né? E agora do lance do sentimento, um do sentimento seria esse sentimento, sei lá, da felicidade, por exemplo, a Coca-Cola. E eu vejo que tem uma tendência de todo mundo querer ir muito pro lado do cômico, que é um tipo de sentimento, não precisa ser o único tipo de sentimento que a tua marca vai transmitir, né? Só meme. Só meme. Porque parece que é mais fácil, né? A gente teve uma época que a gente postava meio pra caralho. Reels de meme, que bomba pra caralho. TikTok de meme. Como é que tu vê esse lance do sentimento que tu quer empacar, sei lá, no teu arquétipo, na tua marca? Velho, se não conversa com o arquétipo da sua marca, se não conversa com o seu brand, não faz. Não precisa dar risada, não. Saca? Eu acho que o jeito mais fácil de você produzir conteúdo é entender como você é primeiro, né? Já que as marcas estão cada vez... Eu sou assessoria de growth, o cara vai botar a marca dele no meu nome. Se eu fico fazendo dancinha e piadinha, me parece meio contra o que eu quero transmitir pro cara, tá ligado? Exatamente. No meu caso, porque o cara confia a empresa dele na minha mão, sabe? Eu, por exemplo, eu brinco com a própria expectativa das pessoas. Eu não faço muito conteúdo engraçado, não. E daí, quando eu vou fazer Reels, eu tenho um que eu tô no banheiro e daí tinha uma moda que era você... um trend, né? Você falar uma dublagem em cima de alguma coisa. Normalmente engraçado. Era um trend. Eu falei, como que eu brinco disso daqui sem fazer isso daqui? Então, começa eu cortando aqui no meu peito, cai a água na minha cabeça e daí minha voz no fundo. A moda agora é dublar enquanto você faz um Reels. Mas eu não tenho nada pra dizer aqui. Esse trend não tem sentido nenhum. E daí eu começo a falar que eu não vou me render à moda pra entregar mais no algoritmo. E eu brincando com esse tipo de coisa me traz autenticidade. É engraçado, só que não faz com que eu seja o cara que segue exatamente a moda. Então, quando você também consegue... Está usando a moda. Exatamente. Não seguindo a moda. Exatamente. Então, quando você consegue pegar uma linha editorial, na verdade, e subverter, e não negar o que está na moda, mas subverter o que está na moda pra você conseguir colocar a sua marca ali, funciona demais. Saca? Agora, eu conheço um monte de gente que nunca fez um conteúdo engraçado e é gigante. Não é uma regra. Irado. Eu, por exemplo, quase não faço Reels. Eu faço um Reels a cada duas semanas e da minha área sou o que mais cresço, sem Reels. Legal. Bom ponto também, porque boa parte do papo nosso aqui foi sobre engajamento e eu acho que tem que ser essa prioridade mesmo. É tu engajar como prioridade antes do crescer. Porque, às vezes, o cara só quer crescer, 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 de qualquer jeito. Se não tiver essa galera engajada, não tem muito valor. Mas, beleza. Uma vez que eu estou engajando, como que cresce, cara? Como que tu consegue crescer? Como é que tu vê? Porque, no final das contas, tem que crescer, né? E deixa eu encaixar aí também, que eu acho que já pode entrar nesse ponto, que é a mídia. Quanto mídia paga? Tipo, tu usa? Vale a pena? É só orgânico ou tá... A gente usa essa droguinha assim também. Boa. Eu queria mais uma aguinha pra responder, que eu tô fritando aqui. Pra todo mundo, então. É, cara, é assim, crescer é a coisa mais procurada e mais difícil de todas. De longe, assim, mas de longe crescer é um projeto de longo prazo. Quanto mais você tem ansiedade pra crescer, menos você vai crescer. E mais você vai fazer merda no seu perfil. Ah, eu sinto isso, sinto isso. Longo prazo é tipo um, dois anos, pra você entrar numa expectativa em você saber controlar os dados do seu crescimento. Até pra não setar um prazo, não seria algo assim, tipo, o importante é que tu tá crescendo, tu não precisa porrar do dia pra noite. Ah, e nem vai porrar. É, eu fico pensando assim, cara, se eu tô crescendo sempre... Quanto? Hã? Quanto? Ah, tem o lance da marcha dos 10 miles lá, sabe? Qual é o máximo que eu posso crescer sem me atropelar? Me atropelar seria fazer qualquer merda pra ir de, sei lá, de 60 pra 600 mil. É, cabe fazer um benchmark, mas por exemplo, eu puxei aqui nos últimos 90 dias de seguidores eu cresci 23%. Mas é que eu acho que... É, mas é aí que tá, eu olho pra isso e eu penso, é bom ou ruim, depende, não sei, cresci... Só que ao mesmo tempo, cara, cresceu, beleza, se você ganhar um seguidor novo por dia, pô, legal, tô crescendo, 30 seguidores a mais no fim do mês, dificilmente vão fazer diferença no meu negócio, eu acho que é o tipo de coisa que... Mas esse é um ponto. Tem assim, cara, tem um threshold mínimo que pra poder falar que cresceu, se não adiantou, cresceu, um seguidor por mês, é crescer? É. Porque também tem o... Daí tem o ponto do custo da oportunidade, o tempo, o cara gasta, o estresse, a gente tá... Ah, mas aí tu tem que ver o ROI no final também, você tá se pagando, né? Justo, exatamente. A primeira coisa que eu pego é o seguinte, a maior parte das pessoas que vão fazer algum tipo de curso comigo, elas crescem pouco no começo, só que elas dobram ou triplicam o faturamento. Porque você começa a falar as coisas certas, e daí a gente esquece que na verdade é ser humano, não é algoritmo. Se eu consigo servir pras pessoas que me seguem mais informação, mais utilidade, aumentar minha autoridade, aumentar meu faturamento, essas pessoas começam a falar. Elas começam a fazer um tipo de compartilhamento que é muito melhor, que é o compartilhamento na DM. Plausado, sim. Que é, velho, o sniper é, pô, segue esse cara, olha isso daqui. Daí, não importa tanto, porque se você cresce 30 pessoas porque você teve um conteúdo que deu uma viralizadinha no Reels, versus 30 pessoas no mês, que são pessoas que receberam aquela... Uma informação preciosa sua por DM, talvez você venda pra 10. É, ótimo exemplo. Olha, quanto é que é o ticket de uma imersão tua? Eu acabei de olhar uma coisa. Se 10, cara, comprar, velho... Depois dos 90 dias eu cresci 14%, só que o meu engajamento cresceu 787%. Eu nunca gerei tanto lead vendo lá no meu Instagram. Então... E eu faço um trabalho ruim de Instagram ali. Eu faço isso, eu acho que eu faço relativamente bem. É bom, sim. É bom, sim. Eu não faço. Quanto cresceu o teu? 787%. Mas, ó, tem... Eu vou falar umas técnicas pra crescer. Crescer... É técnico também. É tudo técnico. Meu Deus. É agora. Tudo você tem... Hacks do Paulo Cuenca para crescer no Instagram. A primeira coisa, um disclaimer. A pior coisa que você pode procurar e acontecer na sua vida é viralizar. Esse... Pou! Que todo mundo quer é o fim do seu negócio. Eu ganhei 7 mil seguidoras de 14 anos. É, então... Porque quando viraliza, é como se você tivesse feito sorteio ou comprado seguidor. Né? É muito difícil você viralizar com marketing. O que é que você vai viralizar? Com alguma coisa engraçada. Daí o cara entra lá querendo mais coisas engraçadas sobre você. Não tem coisa engraçada. Aquela galera não vai embora. E eu costumo dizer que você tá servindo churrasco pra vegano. Né? É como se você tiver chamado um monte de vegano pra sua churrascaria. Né? Os caras chegaram procurando legumes e daí só tem churrasco. Só que o cara fica ali porque a bebida é gostosa. E estão todos os veganos ali também. Só que o algoritmo é a cozinha. Começa a trazer picanha, maminha, senhor. Daí o cara vai falando não. Não, não, não. Uma hora a cozinha para de produzir. Para de entregar. E por isso que é ruim a viralização. Pra crescer. Tem... A chave é esse conteúdo raso, rápido e resolutivo. O que que é o conteúdo resolutivo? Você tem que fazer conteúdo... Esse que é o grande segredo. O conteúdo que você faz, ele serve pro seu seguidor ter conteúdo pra ele postar. É assim que cresce. O conteúdo que você faz não é pra você. É pra quem te segue ser produtor de conteúdo também. Caralho, hein? Essa é boa. Essa é brava. Essa e o da revista são as duas melhores até agora. Obrigado. Então é o seguinte. A pessoa não quer dar like, não quer comentar. Ela quer acordar e ter alguma coisa pra postar. E como ela não sabe postar, ela vai usar quem ela segue. Então... Caralho, muito bom. A gente falou post de bom dia. Era post pra galera compartilhar e escrever um bom dia nos istres. Eu roubava fazer essa merda. É a frasezinha, né, cara? Mas, cara, posta a frase... Eu não sei como é que tá hoje, que eu parei de postar no meu feed. Quando eu não tenho paciência, eu tô errado. Mas eu fazia, cara, eu quero bombar um pouquinho, crescer. Eu postava dia sim, dia não, uma frase motivacional de manhã cedo. E eu sabia. Ia dar um monte de shares pra galera escrevendo. Bom dia. É, mas é isso que acontece. Era bizarro. Só que quando você vai fazer intencional pra negócio, você começa a pensar. O que que as pessoas compartilham? Ah, beleza. Eu tenho que fazer conteúdo pras pessoas. Que foca em coisas essas pessoas compartilham. Ou elas afirmam a identidade delas. Sacou? Ou elas dão um recado pra outras pessoas. Ou seja, elas cutucam outra identidade. Elas negam uma identidade. Então, ou elas querem falar sobre elas, ou sobre quem elas não são. Então, tem um post muito compartilhado que é foda-se a persona. Ah, eu gostei desse post. Então, foda-se a persona, quem vai compartilhar é quem nunca conseguiu fazer a persona. Quem vai contra algumas coisas, né, que estão ali enraizadas no mundo do marketing acadêmico. Por isso que política funciona tão bem, muitas vezes, né? É sempre defesa de identidade. Polêmica. Polêmica é sempre muito compartilhado, em qualquer área. Por quê? Porque a pessoa, ela mostra como ela se posiciona. Uma eu mostro quem eu sou, outra eu mostro quem eu não sou, outra eu mostro como eu me posiciono. Que é polêmica. Polêmica é o terceiro, no caso, né? Polêmica é o terceiro. As pessoas compartilham como elas se sentem. Por isso que comédia viraliza muito. São emoções. Elas compartilham emoções. Só que não só isso. Indignação é compartilhado. Indignação é emoção também. Exato. Todos os tipos de emoção. Tristeza é compartilhado. Saca? Conquista é compartilhado. Por isso que história de criação, que é uma das técnicas que eu dou em cima do Primal Branding, vai tão longe. Se você escreve uma história de criação da V4, só que você faz uma copy de um jeito que a pessoa se enxerga, naquela copy, nem que seja por inspiração, ela compartilha. Porque ela fala, pra mim também, se foi possível pra ele, pra mim vai ser possível. Então ela tá dando um recado inspiracional pro mundo. Então quando você começa a trabalhar como o ser humano quer, o que que ele quer? Todas as coisas que o ser humano quer são milenares, né? Acolhimento, segurança, espiritualidade, reconhecimento. Boa. Individualidade. Se você começa a entender todas essas coisas, você começa a saber que tipo de conteúdo que tem o potencial de ser compartilhado. e não tem porra nenhuma a ver com o algoritmo. Nunca tem a ver com o algoritmo, na verdade. Nunca. É sempre com o comportamento humano. Então assim você cresce. Daí coisas básicas pra crescer. É post colab, colaboração com pessoas da sua área. Você usar pauta quente é muito fácil. Então por isso que algumas áreas é muito fácil usar pauta quente. Tipo economia. Todo dia tem uma notícia que impacta. Todo dia o dólar sobe e eu desce. Todo dia o bitcoin bateu alta. De contexto, né? Exatamente. E cultura pop. Qual que é a ideia? Tanto pauta quente quanto cultura pop. Quem que é maior? O Paulo ou as Olimpíadas? As Olimpíadas. E o ser humano o que que ele quer? Economizar calorias. Ele quer bater o olho nas coisas e entender. Se eu dou uma informação numa capa pra uma pessoa que ela fala Ah, isso eu conheço? Eu sou o segundo plano ali. Ela para pra consumir um conteúdo porque ela entende sobre o que que é aquilo e daí ela sente inteligente. E se a pauta é quente e tu ainda agrega com afirmar a identidade? Sim. Aí estoura, né? Você começa a fazer um bololô, um combo de alcance. Eu posto mais... Rapidinho. Você quer que a pessoa... Pô, se a pessoa entender e se sentir inteligente então é algo bom. Boa parte dos conteúdos que a gente faz é problema de se sentir burro. Exatamente. Quanto mais faz a pessoa gastar caloria, mais ela foge de você. Um dos conteúdos que eu fiz demais e deu certo no meu perfil era uma notícia. O meu também. A gente tinha saído sobre Portugal, proibir chefe de enviar mensagem ao funcionário. Aí eu falava lá, criticava o governo, falava que estava errada. Eu acompanhei esse. Trezentos e poucos compartilhamentos ali. 33 mil pessoas alcançadas. O meu maior aqui foi um de notícia também, que é Facebook e Instagram vão bloquear segmentação de anúncios vinculados à raça política e outros. Ah, esse aqui é o último compartilhamento. Esse é perfeito. 682 compartilhamentos. Pode ser, né? No direct. Tem a ver com o meu contexto. Eu sou empresário, é uma matéria, dizendo que vão proibir de eu mandar meu... Mano, esse aqui, velho, esse aqui foi bizarro, mano. Esse com todo mundo, qual foi o mais compartilhado? Uma outra... Eu tô abrindo aqui pra... Mano, esse aqui é muito bizarro. Pra crescer, é feed? Em geral, é feed. É muito mais difícil crescer no... Muito mais difícil crescer nos stories. É possível. Só que... Crescer no stories, muitas vezes, vai ser consequência de crescer com o feed. Nesse caso. Vamos ver aí, então. Last year ou o quê? Bota last year... De stories, não. Mas live... Deixa o cara dizer, né? Já teve crescimento em live. Que foi Ítalo Marcille. Então, na verdade, a ideia do Instagram não é copiar o que dá certo. É entender qual que é a sua linguagem. Quando você saca qual que é a sua linguagem, você começa a crescer. Vamos ver last year. Shares? Vamos. Shares sem mídia. Daí tem que ser post sem mídia. Sim. O meu, o mais compartilhado, tu vai gostar. Estão usando Wi-Fi aqui? Caralho, o meu é... Tá meio zoado 4G. O meu que mais bombou é uma frase escrito, o feio vende muito mais. O feio... Ah, isso daí foi polêmico. Tu viu essa? Aham, saiu até em perfil de fofoca. Saiu? Saiu, saiu, saiu. Caralho, meu Deus. O feio vende muito mais. Gastou uma grana resolvendo as orelhas, de roupa. Não, mas o contexto... Essa aqui era uma pergunta que tinha... Olha aqui, velho. Sem brincadeira, ó. Foi a primeira coisa que eu anotei. O feio vende? Eu ia te perguntar. Que era... O feio vende? Que era... O contexto não era assim. Por isso que o João vende. Mas eu não sei o que é. Sabe? Tipo, às vezes o cara queria fazer uma arte super produzida. E era que menos bomba. Versus, meu. Um post... Com o fio, com arte, não bomba, pá. Você tem um problema de como você comunica as suas ideias. Às vezes sendo muito agressivo. Funciona pra compartilhamento. Mas tipo, a galera não entende. Você fala o feio vende. Você quer pra cara? Se você transformar tudo no conteúdo com cara institucional, vai ser uma merda. Mas eu gosto desse tipo de comunicação. Uma comunicação que ela chega a ser quase ignorante. De tipo, é isso. Porque daí você pode... Isso gera polêmica. Você manda a galera pros stories e faz uma live sobre aquilo. E aí você consegue... Porque se tu tem preto e branco. Mas na real, a maior parte das coisas são cinzas. Tá, é. Mas se tu for cinza, se tu é morno, tu não engaja, mano. Não é que... Não é que tudo... Porque daí o cara pode olhar isso superficialmente e falar. Tá, o feio vende, mas o perfil da V4 é bonitão. Tem um monte de post da hora. É esse comentário aqui. Caralho, não é isso, porra. É exatamente esse comentário aqui. Cara, ainda bem que dá pra ser frio, mano. Se tivesse que ser agressivo, caçando briga, tava fudo. Nossa, tá fudo. É. Qual que foi o seu mais compartilhado? O meu foi esse da política, velho. Bizarro. Mano, eu tenho 9.100 seguidores. É quase nada perto de vocês aí. Só que esse post teve 682 compartilhamentos. Eu alcancei 77 mil contas. Pra mim é coisa pra caralho, velho. Isso é muita coisa, velho. O meu primeiro, ele não foi aprovado pra... Eu tentei colocar dinheiro porque ele foi muito bem. Ele não foi aprovado. Ele nem rodou. Ele teve... E não foi promovido esse aqui. Não foi promovido. 15 mil compartilhamentos. Caralho. O que que é? Quantas mil? 615. Pauta quente. Eu explicando como faz post collab que tinha acabado de sair. Aí é uma foto com a Tamina. Eu e a Dani. Ah, você deve ter explícito. Exatamente. A palavra do Instagram no negócio. Olha os outros. Clubhouse. 7.920. Pauta quente. Quando lançou, eu já fiz o post do Clubhouse. E inspirações. Tem gente que tem medo de falar de concorrente. Eu falo de todos. Sempre quando eu falo sobre inspirações, esse é um jeito ótimo de crescer. Porque é muito compartilhado e as pessoas que são citadas, elas tendem a compartilhar você. Ah, tu citou inspirações tuas? É, inspirações pro meu público. Ó, tem essa galera pra você aprender a fazer reels. Legal. E daí eu marco todo mundo no meu feed. Todo mundo que é marcado vai ter a tendência a me compartilhar nos stories e daí, pô, tudo cresce. Irado. Eu acho que ele teve 1.003 compartilhamentos, 180 mil de alcance e foi um post que eu expliquei, que eu mostrei o pico de buscas pela Netflix durante a propaganda do BB 2021 pra falar pra galera que, irmão, offline se bem usado no contexto certo funciona e esquece a porra do guru que falou. Tá, tá, mas qual que é o princípio por trás do conteúdo? Quebra de padrão. Qual que é o título? O que que tá na imagem? Pra mim foi... Não, era um gráfico. Ah. Mostrando o pico. Pico de buscas por Netflix na propaganda do BB. É. Pauta quente. Pauta quente. Pauta pop. Mas olha só que legal. O meu segundo, que eu ataquei a galera que fala que a offline não funciona. Mas olha só, aí entra aquela pergunta que eu fiz do promo share, porque olha só, o meu primeiro por compartilhamento é aquele que eu falei, 672 compartilhamentos. O meu segundo é um promo share que eu fiz. Eu liberei um playbook, um plano de ação, ah, não sei o quê. Deu 530 shares, mas eu alcancei 3.300 contas. Só que é mais interessante, depois que você vê o compartilhamento, vê quantos seguidores você teve. É, eu ia ver isso agora. Qual que é, quais são os que tiveram mais seguidores? Não necessariamente tem mais compartilhamento. Tem esse filtro dessa métrica? Profile. Seguidores não, né? Ele vai ter profile visits. Não, não. Tem seguidores. Tem seguidores sim. O que mais gerou, esse foi o segundo, o que mais gerou foi sete lições de marketing da Apple. Mas é o alcance ali? O reach? Seguidores. Caralho, agora que eu vi, olha. Olha, esse post aqui deu muito bom. Ele foi um post muito difícil. Aqui, bota follow-seys. Ah, ok, perdão. Essas são as lições da Apple. Em geral, não é o que teve mais compartilhamento. Em geral. Não é o que teve mais compartilhamento no meu. É, no meu são vários desimpulsionados aí. E todos tem mídia. No meu todos são... É que eu psionuro tudo. Até que não, na real. O meu terceiro aqui, o meu quarto aqui, ele não tem mídia. E é uma foto minha. Agora eu quero fazer uma última provocação. Vê se vocês são úteis pra galera de você. Vê quanto tem de salvamento. Ah, meu. Qual que teve mais salvamento no último ano? Saves no último ano, vamos ver. Porque o salvamento é a sua métrica pra você entender o quanto você tá aumentando o nível de consciência do seu público. Caralho, a gente que eu pensava. O meu dia da NPAs teve quase 2 mil salvamentos com 9 mil seguidores. É muito alto. Eu soube como ganhar 10 mil por mês e eu garantia que o cara ganhasse se ele fizesse isso. Ah, esse aí é foda. Esse aí é foda. Tirando uns que estão impulsionados, foi uma lista de podcast, lições de marketing da Apple, quatro livros sobre growth e depois um sobre como fazer cohort. Quando você faz esse tipo de post, é o momento de você fazer uma oferta na sequência ou nos stories, porque assim aumentou muito o nível de consciência da galera. Ah, ele teve mais saves do que likes esse aqui. Ah, olha esse aqui. 36 mil salvamentos. Olha os likes. 23 mil likes e 36 mil salvamentos. Caralho. O que é? São 30 ideias de conteúdo pra postar. Isso aqui eu roubei o negócio. Você foi o primeiro que eu vi fazendo isso. Tanto que a primeira vez que eu fiz eu até coloquei os créditos. Esse negócio aí no final. Funciona muito. Aumenta, clique no link. Posso falar uma parada sobre o feio vende? Nota. Que é interessante? Depende, você vai concordar comigo. Esse vai ser o corte do podcast. Existe uma coisa que a gente acredita que a nossa visão de mundo é a visão de mundo que todo mundo tem. Em relação à estética também. E daí quando você pega essa coisa super bem produzida, a arte no lugar certo, o recorte, a hierarquia de informações perfeita, etc. O que acontece? Funciona muito pra público 30 a mais em geral. Ou pra quem convive com público 30 a mais. Quando você pega a molecada que é a geração Z do TikTok, o celular ele deixa de ser um espaço em que as pessoas faziam ligação e agora elas usam rede social e é um espaço de produção. Esse aqui é um espaço de produção. E pra gente não é tanto um espaço de produção. A gente não encara tanto como um espaço de produção. Isso quer dizer que o celular, pra geração Z, é uma extensão estética do próprio corpo. Então o que a gente chama de tosco, às vezes, mal acabado, na verdade, não tem distinção pra pessoa. Ela não consegue. A geração Z não fala se isso é tosco. Não, isso é a minha linguagem. Isso é o que funciona. E quando parte da geração Z vê coisa muito bem produzida em rede social, eles acham que é coisa de boomer. Olha o tiozão produzindo. Sacou? E daí você tem menos engajamento. Então o próprio referencial estético, ele mudou muito. de uma geração pra outra, dos millennials pra geração Z e tende a mudar cada vez mais. Por isso que quando você pega conteúdo que vai bem no Reels, que é bem produzido e joga no TikTok, não dá certo. É outra experiência estética que existe ali. O seu público é diferente também, é totalmente diferente. Exatamente. O caso do Magalu, que a gente gosta de contar, que quando eles deram autonomia pros gerentes das lojas produzirem o seu próprio conteúdo, publicarem e impulsionarem nos seus perfis das lojas. Aí era, cara, algo que o Nisanguanais não ia aprovar, entendeu? Jamais. Mas explodiu os engajamentos. O cara fazendo uma paródia de funk, você tá na geladeira e na loja de Sapucar do Sul, entendeu? O que pro cara que ele conhece daquela região, ele sabe que faz sentido. Ou ele sente, né? E a parada flui. E é uma extensão da experiência dos caras. Porque com o celular você se permite a filmar uma resenha, se permite a filmar. Se eu coloco uma câmera no tripé, você até já muda. Boa noite. Hoje, às nove horas, você se posiciona, entende? Então, eu até ensino a galera, falo, velho, vai fazer stories, não coloca no tripé, não. Vai na vida louca. Porque daí você permite aquilo ser uma experiência muito mais fluida, né? E é isso. Não é só a geração Z. É tipo, como as pessoas se comunicam, como que elas falam. Hoje em dia, o celular é a porta de entrada. O Brasil tem um monte de gente com celular que não tem notebook. Não teve, nunca teve, né? Exatamente. E o lance que tu falou agora de gravar stories tem esse lance do cara entrar no modo locução que a gente fala, né? Eu peguei aqui a câmera e tudo e já entro no modo locução. Ah, bababá. Já tem o mesmo jeito de falar, já é a posição. É um vira-módulo palestrinha. Mas isso é bem comum, né? O cara fazer isso. Eu fiz essa transição. Não, até que não, velho. Eu fiz uma transição até. A transição está sempre aqui, com a mão aqui. Mas é o meu jeito de fazer. Quando eu falo, é mais ou menos assim, mano. Não é? Vocês acham que eu estou muito no modo locução ainda? Muito. Mas está muito. Pior que eu tento ser bem natural, na real, velho. Acho que é só porque é o jeito de fazer ali que fica assim. Não é intencional, assim. De não, agora eu vou gravar o meu stories aqui. Não, não é assim, tá ligado? É só... Eu nunca vi tu deitado no chão gravando stories pra cima, velho. O Daniel também quer. Quer levar pro limite. Eu nunca vi você caído no chão da balada, abraçado com o banheiro. Falou, e aí, galera. E aí, galera. Então, sobre aquele template de landing page, logo. O Daniel usando isso só pra ver o oco, né? Deixa eu ver aonde que chega isso daqui. Não, velho. O Cuenca falou pra fazer isso. Eu tava aqui no vaso e isso aqui me lembrou um princípio de marketing. Aí é foda. Sabe que meu primeiro vídeo no YouTube, eu fiz um canal que eu fiz cinco vídeos só. Era eu sentado no vaso. Esse era o canal. É. Porque eu falava... Eu falava, mano, a maioria de vocês tá me vendo enquanto você tá aí no banheiro, né? Eu acho incrível isso. Você fazer conteúdo às vezes sério, finança, e o cara tá ali dando um cagão, dando aquela olhada. Qual foi o seu alcance dos últimos 30 dias? Não sei. Mas deve ter sido um número acima de 100 mil. Você imagina que teve uma galera que provavelmente te viu pelado. Provavelmente. A pessoa estava pelada te vendo. Uma sensação meio incômoda essa porra. Eu prefiro não pensar nisso, cara. Mas é bom, eu com certeza. A última pergunta que eu tenho, e esse aqui vai dar dois episódios, eu acho, tá? Eu acho que eu tô pensando nisso, mas a gente chega nisso no final. Que é, tipo assim, das métricas. Tu falou bastante de como crescer, dos tipos de conteúdos e tal. Pô, várias dicas fodidas. Quais métricas o cara tem que olhar assim? Tipo, tu falou dos saves, que é pra tu saber se o cara tá sendo útil, o conteúdo tá sendo útil pro cara e tal. Os shares, mandado direct é importante, porque tu traz um cara mais quente. Além desses, qual seria uma hierarquia de métricas, assim, que tu vê? Cara, é isso aqui que eu sempre olho todo dia, toda semana, todo mês, pra analisar que eu tô crescendo. É, eu, na minha reunião semanal com a equipe, né, pra atingir os OKRs, eu navego por alguma, por três coisas. Like, porque o like é uma coisa que muita gente fala que é métrica de vaidade, mas sem o like você não tem nada. O que faz uma conta ter mais alcance é a like. Pode reparar depois nos analíticos de vocês, todas as publicações com mais alcance é que tiveram mais like. E daí like você tem que, é essa junção, né, de um conteúdo que chama atenção, uma capa que chama atenção e que abre uma conversa. Porque like mais comentário é o que faz ter mais alcance. Em contas pequenas, comentário tem um peso maior, em contas grandes, não. O que é uma conta pequena e grande pra ter um parâmetro? Cara, contas abaixo ali de 5 mil, comentário tem muita força pra dar mais alcance, mas muita força mesmo. Em contas muito grandes, fica o desproporcional. E se você faz esses hacks de engajamento, tipo, comenta tal pra ganhar tal, o Instagram meio que não conta esses comentários, né, ele identifica que são comentários... Tem inteligente o bastante pra saber, cara, isso não é normal. Tá muito fora da média, né, vamos dizer assim. Então eu tenho um KPI de alcance, né, pra entender o quanto se o esforço que eu faço no orgânico eu tô atingindo uma porcentagem boa da minha base. Peraí, só pra entender, é like, daí alcance? Não, é alcance, e daí o instrumento que eu vejo pra ver se eu tô conseguindo ter alcance é like. Ok, pedi. Entende? Depois eu vejo salvamento, daí salvamento é o que eu considero topo meio de funil, né, é uma mistura dos dois. Então salvamento eu quero saber o quanto eu tô sendo útil pra minha galera. E isso eu começo a ter uma base de quantas pessoas estariam aquecidas pra um evento de conversão, né. E por último eu tenho toques no link, cliques no site, dependendo da versão que você tá, que são eventos de conversão mesmo, tá. Tô fazendo todo esse trabalho e quanto que eu consigo trazer de pessoas pra onde eu quero, seja pra onde for. Então, e daí quando chega em lançamento, eu tenho sempre uma métrica de 50% dos meus leads serem orgânicos. Então eu vou ter 100 mil leads, 50 mil eu vou ter que vir no pelo. Legal. Foda. Aí, fez sentido. Esse aqui é o website depths, que ele aparece nos posts, no caso? Que é o cliques no link? É, cliques no link. E daí uma coisa interessante... Mas esse é só o da B ou você tá olhando no post? Você também pode fazer isso nos stories? Não, nos stories é... Você tem que abrir nos stories cliques no link separado. Mas esse aqui que você falou é o da... É no feed. É no feed. É o que a galera vai na bio e clica. Exatamente. Então, tem um... A minha função é desmistificar que você não tem controle sobre conteúdo. Eu tenho. Eu sei qual que é a minha média de alcance. Eu sei quanto no trimestre eu consigo aumentar de alcance. Eu consigo ver se alguma coisa caiu fora. A gente para, pega um post e desenha as hipóteses do porquê que aquilo foi mal. A gente melhora. Na próxima semana arruma. Então, eu sou doente em métrica em cima de tudo. Eu navego por instrumento. E daí, quando dá algum ruído, eu analiso o que a gente fez ali em relação à criação de conteúdo que saiu do nosso esperado. Na minha CPL de agora, eu coloquei pele em risco. Eu comecei a live falando que eu ia postar um conteúdo e em 24 horas ia dar tantos compartilhamentos. Falei, amanhã vocês voltam aqui. Também foi técnica de loop aberto para a galera voltar, né? Porque a galera gosta de ver uma tragédia. Então, eu falei, vai ter entre 1.500 e 2.000 compartilhamentos esse post. Teve 1.498. Alguma coisa assim. Saca? Porque eu sei meus padrões. E são todos os meus que tem? Não. A maioria tem ali 200, 300. Mas aquele tipo de conteúdo eu sei que tem. No dia seguinte, eu fiz de comentário. Eu falei, esse aqui vai ter 2.500 comentários. Teve 3.000 e tanto. Nessa é um pouco da média. O grande lance do conteúdo é... Vocês perguntaram. Ah, o quanto por cento de engajamento? O quanto por cento de seguidor? O jogo do algoritmo do Instagram é... Você vencer a própria média. Foda-se a média do mercado. Ele não faz uma comparação de mercado. Ele entende se você está conseguindo superar as suas próprias médias. E daí você começa a ser mais distribuído. Isso aqui é uma coisa que... Conversando com algumas pessoas, eu meio que cheguei nessa conclusão também. Acho que eu já vi o João Pedro falando disso. Cara, o Instagram é inteligente o bastante para ter um algoritmo por pessoa. Não é o algoritmo do Instagram, a rede inteira, todo mundo. Não. É individual. Tipo, se você está engajando mais com a sua audiência e cada pessoa ali dentro tem o que ela vai querer. E aí eu gostei de uma coisa que você falou, cara. A sensação que eu tenho aqui é que no fim do dia, o principal fator de otimização seu é tempo de tela. Tempo de tela alinhado com qualificação ali. Que não adianta tempo de tela inútil. E é meio que o algoritmo do Instagram é otimizado para isso. Como que eu faço cada pessoa ter mais tempo de tela? E com certeza não é com o algoritmo generalista. Não é com uma coisa genérica da rede inteira. É cada vez mais específico para cada um. Exato. E dá para você brincar até no carrossel. Se você colocar um vídeo no último carrossel, você consegue ver a retenção de carrossel no gerenciador de anúncios. Então você consegue ver inclusive a sua eficiência de tempo de tela. Tem uma métrica bem de cinema, né? Em conteúdos maiores, né? Legal. E para finalizar, acho que aqui é um lance que todo mundo vai querer saber, é time. Tu falou que hoje boa parte do teu feed é tocado por um time. Do que a gente está falando de pessoas, funções? É, em time de conteúdo eu sempre tenho, agora eu estou com uma pessoa, já chegou a ser duas. Que qual que é a função dessa pessoa? É, de pauta, né? Normalmente é jornalista. Eu faço muita live, eu dou muita palestra. Então os conteúdos já estão todos aí. Então... Eu estarei cortando. Então, mas é diferente. Ao invés dessa pessoa fazer o que o Gary V ensinou, o que o Eric Rocha fez, são os nuggets. Eu não tenho esses nuggets. São conteúdos criados... É uma derivação de conteúdo diferente. São conteúdos criados a partir... Eu sou a fonte. Saca? Em vez de ser aquela coisa previsível, daqueles conteúdos de corte, que a pessoa sente que... Ah, eu não vi inteiro, então eu perdi. É sempre um conteúdo com o cara de novo. Então tem... Até porque o corte, ele cansa o formato, né? Exatamente. Tu tem que dar novos formatos, né? Então a pessoa vai fazendo recombinações de coisas que eu falei, né? E às vezes eu estou dando uma live, eu sou bem assim, né? Paola, se alguém da minha equipe... Eu, Thaís. Thaís, anota essa ideia que eu tive aí, da galera jogando Notion. E eu vou criando aulas e conteúdos no meio da live. Às vezes o que uma pessoa falou vira conteúdo. E como eu sou muito da internet, eu não tenho medo de falar no meio. Falei, puta, ideia boa, isso é um conteúdo. E daí eu vou até dirigindo as pessoas durante a minha live. Virar. Pô, acabei de ter uma ideia, cara. Eu tenho o Notion, o Headwise, todas as minhas marcações de livro. Depois eu vou lá, abro e eu comento porque que eu marquei. Vou dar isso pra galera de conteúdo. Irmão, pega. Faz ver no Instagram. Tá pronto. Comentário, tá aí. Mas é uma pessoa fazendo isso e... É uma pessoa, eu tenho um designer. Ah, tá. Que caralho, essa pessoa é boa, hein? Eu tenho um designer. Tem sempre uma pessoa que revisa, bate o olho, mas é uma pessoa que era de conteúdo e agora tá em CX. Então, é... E daí você tem a conversa do atendimento, que é onde eu dou os cursos dos alunos, né? Vendo as minhas DMs, vendo os meus comentários e vendo todo tipo de dores que tem dentro do meu curso e isso também gera pauta, saca? Legal. E daí o que eu faço, esse é o time de conteúdo, ele é bem enxuto. E daí o que eu faço é... Não tem desculpa, né? Oi? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem um exército lá, tem 15 caras. Uma vez por semana. Vai ter gente falando que três gente vai... Mas tu não faz vídeo, né? Mais. Atualmente. Quando eu faço vídeo, normalmente é sequência de stories que eu baixo tudo e transformo em vídeo. Não tem canal no YouTube, no caso. Não, mas vou voltar ano que vem. E daí vai ter que ser um time de vídeo. Mas esse time que tu falou, ele dá conta do teu Instagram ou de tudo que vocês têm? Dá conta... Não, esse time, ele serve pra Instagram, pra Pinterest, pra... Mas é tudo da marca do Paulo Coenco. É, tudo marca do Paulo Coenco. No caso, outras coisas que tu tem ainda é outro tipo. Se eu tiver múltiplos canais, eu teria que ter basicamente essa dupla aí pra cada canal, né? Se eu tenho a marca do Guia, a marca do Denner, a marca do Roy Hunt, a marca da V4. Sim, isso teria que ter pra cada canal. Só que daí eu tenho uma coisa específica que é, a pessoa do meu time de conteúdo, ela também é responsável pelas copies e pelos criativos. De performance? De performance. Por exemplo, esse CPL que eu fiz agora, eu decidi isso agora. Eu falei, ah, foda-se fazer criativo que todo mundo faz. Eu vou pegar meus melhores conteúdos. Daí eu peguei algumas métricas de melhores conteúdos, né? Principalmente de salvamento e vou recriar essas coisas como criativos. Meu CPL com esses criativos foi lá pra baixo. Porque já é um teste de criativos. E as pessoas chegavam no meu conteúdo falando, cara, o seu criativo é muito bom. E daí o que eu fiz? Fiz uma adaptação. Eu pegava aquele conteúdo, então ao invés de chamar pra um evento, eu dava um conteúdo e no final eu chamava pra um evento. Sabe? Eu peguei também as caixinhas mais compartilhadas da minha história no Instagram e fiz conteúdo a partir disso. Ué, se essas são as dores das pessoas, por que raios eu vou ficar chamando pra evento? Eu vou resolver uma dor e daí eu chamo pra evento. Então agora eu tenho essa pessoa dos criativos, a copy, ela tem, ela junta os OKRs, né? Tanto de performance no orgânico, quanto performance nos criativos. Então, pra não ter uma comunicação que ela é dispara. Quando a pessoa recebe um criativo, ela entra no meu perfil e existe uma continuidade ali dentro. Caralho. Tá, mas era muito bom. Já vou copiar essa ideia. De Paulo, tem que brilhante. Vou copiar. Boa. Muito bom. Boa. 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 Boa.